E aí começa o combate entre a Cheyenne e a Marília de Jesus A terceira luta da noite envolvendo a luta feminina E ali já partiu pra tudo, pra cima da Cheyenne A Marília não quis conversa não, partiu pra trocação direta Acertando vários golpes Muito bem a entrada e o início da lutadora baiana, Felipe Oliveira Foi pra cima, desferiu bons golpes Tá tentando, fez uma graça ali a Marília Já que mulher não usa coquilha e nem tem nada nas partes baixas que possa atrapalhar Aí portanto a lutadora baiana, a Marília de blusa top branco, short preto E aí acertando vários golpes na Cheyenne, ela que é de Santa Catarina de Chapecó E aí vai trocando pesado a baiana de São Félix, a Marília de Jesus Bastante determinada na luta nesse primeiro round, Felipe É, a Cheyenne já mostrou que não se sente bem na luta em cima, na trocação Ela tem que buscar o espaço ali pra levar pro chão e trabalhar na área dela que é o jiu-jitsu A Cheyenne que tá aí de short preto com a blusa ali estampada Aparecendo as cores do exército brasileiro E a lutadora baiana de short e de top branco ali Que começou muito bem, o início muito bom de luta da Marília de Jesus A baiana de São Félix representando o Félix Santana Pelo menos o que passaram pra gente aqui as informações que ela representa o Félix Santana, Felipe É verdade, e ela tá partindo pra cima na trocação, tá disserindo bons golpes Se a Cheyenne não conseguir encontrar seu jogo, vai ser questão de tempo aí pra cair Bastante concentrada ali a Marília, buscando a trocação direta Agora recebeu o golpe da Cheyenne, se defende, volta a atacar de novo Muito bem, muito bem na luta A Marília bem concentrada, partiu pra cima Muito boa nos golpes direto a Marília, viu Felipe? É, a Marília tá combinando bem socos com chutes, joelhadas É, isso vai minando o adversário É, são golpes contundentes Golpes acertando o rosto e o plexo da adversária É, vamos ver até onde aguenta o gás da Cheyenne aí Portanto, uma belíssima apresentação da Cheyenne e também da Marília Aqui no decágono do Iron Fight Combat Na sua sétima edição, a terceira luta da noite entre a Cheyenne E também a lutadora Marília de Jesus Santos E aí acertou um belíssimo golpe e sentiu A direita entrou ali e agora tá encorralando o adversário Sentiu, sentiu, sentiu a Cheyenne Entrou vários golpes e bate fácil Bate fácil demais a Marília, tá entregue Tá entregue na luta, finalizou Finalização maravilhosa da Marília Que luta perfeita, que determinação da lutadora Edson Félix E ela sobe pra galera, Filipe Oliveira Acertou uma bela ponteira ali, olha lá Anderson Silva No queixo da adversária O juiz entendeu que foi um golpe muito duro Ela dobrou, o hábito da interpretação Que quando o lutador dobra muito o corpo É porque sentiu realmente o golpe E ali, pelas imagens dá pra ver que acertou bem na queixada O juiz parou a luta, vitória da Marília E aí a Marília chama a galera, vibra junto com ela Porque foi bastante determinada E finalizou no primeiro round A lutadora Cheyenne Mendes de Chapecó Santa Catarina não deu chance, Filipe A Marília para Cheyenne Muito bem, desde o começo da luta A lutadora Edson Félix da Bahia A Marília de Jesus A sua segunda vitória na carreira A segunda por nocaute Esse foi um nocaute técnico Mostrou que é boa na trocação Deixou a luta em cima A Cheyenne estava aguentando ali no início os golpes Só que tem uma hora, Domingo Que o queixo vai embora E aí a Cheyenne leva mais uma vitória na sua carreira Portanto, o público vibrou Com a lutadora Marília Marília de Jesus Santos contra Estão Que venceu a Cheyenne Mendes Da cidade de Chapecó em Santa Catarina A terceira noite da luta Bastante inteira vibrando Vibrando muito E a galera chama a Marília Ela chama a responsabilidade Pede pra galera vibrar Muito contente A Marília de Jesus Que venceu a Cheyenne Da cidade de Chapecó em Santa Catarina Mais uma vez a mão forte da Marília Sentiu o peso a Cheyenne Uma das melhores lutas até agora da noite foi essa daí A Marília partiu pra cima com tudo Foi pra decidir a luta no primeiro round E ali vai abraçar ali Cumprimentar a adversária A Cheyenne Em respeito também aos membros da equipe Da Catarinense A Cheyenne Que acabou sendo derrotada Resultado da terceira luta Aos 3 minutos e 9 segundos do primeiro round Por nocaute técnico A vencedora Marília Chocolate dos Santos Aí portanto o resultado final desta terceira luta A Marília de Jesus Santos Conceição A conhecida Chocolate Deu um chocolate na Cheyenne Deu um chocolate Na luta em cima Não deu pra Cheyenne Vai voltar pra casa Com o queixo dolorido 3 minutos e 9 segundos do primeiro round Marília Chocolate dos Santos Marília O que essa vitória representa pra sua carreira Sua segunda luta Segunda vitória Primeiramente A gente respondeu a sua pergunta Eu quero agradecer a Deus Porque sem ele Não somos nada Então Essa vitória aqui Foi ele que me deu E assim Isso aqui representa muito pra mim Porque A luta é minha vida A luta Eu posso dizer que me salvou Porque Se não fosse Acho que se não fosse o Muay Thai Meu professor Acho que eu poderia estar em qualquer lugar agora Usando droga Fazendo qualquer outra coisa Mas Não Estou aqui lutando E vou continuar lutando aí Pelo resto da minha vida Até quando Deus quiser As notícias em qualquer hora Em todos os lugares Para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado Dinâmico E com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado Renovado Você mais informado A CIDADE NO BRASIL